Olá, eu sou Estone Bicalho e mais uma vez é um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês um vídeo falando sobre saúde emocional. E hoje nós vamos falar sobre a importância de suprirmos nossa necessidade emocional. Qualquer ser vivo, ele nasce com três necessidades. A pessoa reconheça isso ou não. Ela nasce com a necessidade física, espiritual e emocional. Nós vamos ver nesse vídeo a relação que existe entre conhecimento e suprir uma necessidade. Porque como que você vai suprir uma necessidade sem conhecer essa necessidade, sem saber como suprir essa necessidade? A necessidade física, ela é suprida desde que estávamos no ventre de nossas mães. E quando nascemos, nossos genitores, familiares também ajudaram a suprir essa necessidade. Nos alimentaram, vestiram, nos protegeram. E à medida que fomos crescendo, eles nos ensinaram a fazer isso. Até na escola a gente estuda sobre o corpo, o funcionamento do corpo, como que nós podemos cuidar dele, não é mesmo? Ou seja, desde que estávamos no ventre das nossas mães até quem você é hoje, você está sempre aprendendo como cuidar da sua necessidade necessidade física. Exercícios, alimentação, vestuário, não é? E a necessidade espiritual? Não é diferente. Reconheça a pessoa ou não, nós temos essa necessidade de estar em contato com o ser espiritual, um ser supremo. fato é que grande parte da humanidade procura por esse ser, por causa dessa necessidade. E o conhecimento, ele é uma ponte que conecta a pessoa para que ela possa satisfazer essa necessidade, que possa ali ajudar ela a estabelecer suas crenças, o que ela acredita, até essa relação com o espiritual. Mas, quer dizer, da nossa necessidade emocional. Quando é que te ajudaram a satisfazer essa necessidade? Imagina se quando você fosse criança, desde que você nascesse, e à medida que você fosse crescendo, se ensinassem para você a cuidar da sua necessidade emocional. Imagina se nas escolas tivesse uma disciplina onde nos ensinasse como o nosso cérebro funciona em sentido emocional. Como os nossos sentimentos são gerados. Como que o nosso inconsciente, o cérebro reptiliano, nosso inconsciente, a sede dele é no cérebro reptiliano. Como que ele armazena todas as informações, é a sede de todas as nossas memórias. E que ele armazena tudo. E que influencia quem você é, em sentido emocional. Influencia a sua tomada de decisões. Influencia o seu relacionamento. Seja âmbito profissional, familiar. Influencia até mesmo na sua saúde. Porque vem as questões, os transtornos emocionais como ansiedade, pânico, estresse, insônia. Sem dizer as doenças psicossomáticas. Psoríases, alergias, lúpus e outras, não é verdade? Será que se estivessem, eles tivessem nos ensinado a como cuidar da nossa saúde emocional. Será que hoje, olha que interessante. Será que hoje existiria uma sociedade tão doente em sentido emocional? Será que hoje, o suicídio mataria mais do que milhares de outras doenças? Por que que não nos ensinaram? Vocês devem se lembrar que até pouco tempo atrás, não tem muito tempo não. Alguns anos atrás, tinha-se muito preconceito quando falava de saúde emocional. Se você falasse, e tem até hoje, viu gente? Quando falo que eu tô formando pra ser terapeuta, quando falo, ah, procuro um psicólogo. Gente, a pessoa de imediato, ela assusta, arregala os olhos e fala, não, não preciso disso não. Porque foi-se ensinado de modo muito preconceituoso, palavra preconceito, pré-antes, né? É uma ideia que foi formulada antes, sem base, sem... não tem nexo. É um fundamento totalmente sem lógica. O que que acontece? Eles falavam assim, ó, se você procurar um psicólogo, um psiquiatra, você é louco. Você é louco varrido. Só doido é que procura esses profissionais. Quanto preconceito. Ainda bem que a gente vive na era da tecnologia. E a tecnologia nos possibilitou ter um conhecimento amplo, diversificado. Você não precisa hoje de ser um psiquiatra, um psicólogo, pra ter conhecimento em sentido emocional. Então, hoje, graças à tecnologia, nós temos um conhecimento amplo e de fácil acesso. Quem hoje não tem um telefone, né? Tem o Google, tem a internet. Por assim dizer, que bom, que ótimo. Porque isso vai abrir a mente das pessoas pra elas se conhecerem em sentido emocional. Se destravarem. Todas essas memórias ruins que ficaram aí gravadas no seu inconsciente. E que influencia quem você é hoje. Como nós não tratamos isso lá atrás, quando éramos criança, a criança ficou congelada aqui. E como já falamos, o inconsciente ele é atemporal. Então, não importa se você passou dentro do ventre da sua mãe com 1, 2, 10, 20, 30 anos. Tá tudo congelado como se fosse hoje. Então, o que não aprendemos na escola, o que não aprendemos com ninguém, porque ninguém te ensinou a você se cuidar em sentido emocional. Nós temos essa perspectiva hoje. A perspectiva de ter autoconhecimento. De você se conhecer em sentido emocional. Entender por que que você é do jeito que você é. Como seria a Sloane hoje? Se desde a infância, ela tivesse tido o conhecimento que eu tenho hoje. Como seria você? Qual seria a diferença? Escreva aqui nos comentários, fala se você gostou desse vídeo, se fez sentido pra você. E compartilhe pra que outros também tenham acesso a esse conteúdo. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.